Opa, tudo certo? Chegamos ao domingão, chegamos ao domingo, doze de novembro de dois mil e vinte e três, final de semana também já caminhando pro fim e o ano também, né? Doze de novembro já. E no nosso assunto de hoje principal do análise de notícias internacionais, vou te falar que o Immigration and Customs Enforcement, o ICD Boston, prende cidadão brasileiro deputado repetidas vezes e acusado de crimes violentos. É o assunto deste domingão pra você. O ICE, por meio de seu departamento de operações de execução e remoção, que é o ERO, o ERO de Boston, prendeu um cidadão brasileiro de trinta e nove anos, anteriormente deportado e presente ilegalmente em Concord, Massachusetts, no último dia vinte e cinco de outubro, segundo as autoridades, o brasileiro que não teve sua identidade revelada, é acusado de múltiplas agressões, invasão de domicílio, extorsão, furto, arrombamento, destruição maliciosa de propriedade, condução de veículo após suspensão de licença, duas acusações de proferir documentos falsos e duas acusações de declaração falsa em um requerimento. Homem aterrou, hein? Essas acusações seguiram-se a várias detenções pelas autoridades locais, começando em setembro de dois mil e cinco, há dezoito anos, e continuando até outubro deste ano de dois mil e vinte e três. Conforme divulgado no site do ICE, em abril de dois mil e cinco, o brasileiro entrou ilegalmente nos Estados Unidos, em Hidalgo, no Texas, e recebeu uma notificação para comparecer a uma audiência de imigração. Em maio, um juiz de imigração emitiu uma ordem de remoção à revelia do cidadão brasileiro. A Aero Boston emitiu então uma detenção de imigração para o brasileiro, presente ilegalmente em outubro de dois mil e dez, cinco anos depois. Aí ele foi preso em dezembro de dois mil e dez e deportado dos Estados Unidos para o Brasil pela Aero Boston em março de dois mil e onze. Já em setembro, só que do ano de dois mil e vinte e dois, o cidadão brasileiro entrou novamente de forma ilegal nos Estados Unidos, dessa vez em Passo Del Norte, no Texas, onde a polícia estadual de Massachusetts prendeu o brasileiro no dia vinte e quatro de outubro deste ano, em dois mil e vinte e três, sob mandados criminais pendentes anteriores por agressão e acusações relacionadas. A Aero Boston emitiu uma detenção de imigração junto à polícia estadual de Massachusetts para o cidadão brasileiro e o prendeu por violações de imigração, incluindo a reentrada ilegal nos Estados Unidos após deportação prévia. O Aero Boston restabeleceu sua ordem anterior de deportação e ele vai permanecer sob custódia do Aero Boston enquanto aguarda a remoção dos Estados Unidos. E aí a preocupação norte-americana com relação aos ilegais. Dentre os ilegais, as crianças que nós tratamos ontem aqui no análise de notícias internacionais, dentre as crianças, as mulheres que não trazem perigo algum, mas caem na tentação dos coiotes, achando que é o atalho o caminho mais fácil e seguro e não é. Só que dentre estes que entram de maneira ilegal nos Estados Unidos estão pessoas perigosas, como este cidadão brasileiro, 39 anos, uma lista, uma ficha corrida considerável de crimes, entre eles de agressão, furto, roubo, enfim. E aí é a briga em especial do Texas para tentar conter o avanço dessa imigração ilegal, porque ali é a porta de entrada, provavelmente, também de terroristas. Quando o Daniel Toledo, num dos seus vídeos que a gente indicou, acho que anteontem, salvo engano, quando o Daniel Toledo fala assim, podem e devem existir terroristas agora nos Estados Unidos, que entraram de maneira ilegal, né, por essas fronteiras e outros caminhos, o norte-americano tem que se preocupar com isso, sem dúvida alguma. E também entendo dessa forma, este será um assunto bastante discutido durante a campanha eleitoral do ano que vem, que aliás, já está chegando. Tem mais uma sugestão para você aqui no canal Daniel Toledo, aliás, Daniel Toledo vem hoje e ele gosta desse momento, também gosta de assistir, né, porque ele vai respondendo aos haters do canal, né, aqueles comentários, às vezes os mais ácidos, mais ásperos, enfim. E dessa vez, nessa dica de hoje, foi o próprio Daniel Toledo que selecionou essas participações. Dá uma olhada na dica de hoje, na resposta aos haters do canal, na voz e na apresentação do advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados, Daniel Toledo, pra você. É a dica e por aqui eu volto amanhã. Até lá. e aí o o o o o Obrigado.